Ai Silvinha, eu tô aqui atrás, não, você vai derrubar Não vou, eu tô jogando atrás Vai Silvinha, pode ir Não vou virar direto vai virar? ficou gritando vai sair só um grito ai ai Silvinha Silvinha era que você virava Silvinha que a gente sabe onde que a gente vai deixa ele descer não da ré não não vai descer ixi agora será que ela vai conseguir? dá uma rézinha devagar que não está tudo aqui atrás segure em mim vai dar uma muito nova vai dar uma muito nova Silvinha ai Silvinha Silvinha vai para frente vira vê se como dá para virar vira tudo o volante vai pode ir agora dá ré dá ré deixa o volante assim só dá ré ai pode dar pode dar pode tá bom põe no H e vai para frente vira o volante para cá agora ai ó não desce para baixo pode ir pode ir pode passar para passar nem vou passar vai para trás um lugar de andar olha olha ai ó sim vai não Pode ir, Silvia, acelera Vai, Silvia Vai, mete o pau Pode ir, passa no meio dos cafés, vai Vai, meu Deus Vai, meu Deus Vai, meu Deus E todo mundo está aí Hoje a gente vai ser o mesmo Chegamos vivos, não sei como Vai de novo Silvinha Não, não, espera que eu sou o mesmo Silvinha, você vai comigo? Vai Silvia Não, você vai comigo Silvinha